Música No vai e vem da caótica rotina urbana, a realidade das pessoas em situação de rua passa desapercebida na maior parte do tempo. Música Segundo o levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 77% das pessoas que vivem pelas ruas estão concentradas em municípios com mais de 100 mil habitantes. Música Nesta edição do Interurbano, você vai ver que apesar do número de pessoas em situação de rua crescer nos últimos anos, tem muita gente preocupada em ajudar essa parte da população. Música Existem atualmente no Brasil mais de 100 mil pessoas em situação de rua. Essas pessoas sofrem com a exclusão social, a discriminação, as drogas e o descaso. Felizmente, existem grupos e movimentos sociais preocupados em mudar essa realidade. Aqui na cidade de Presidente Prudente, no oeste do estado de São Paulo, as pessoas em situação de rua podem contar com a ajuda de movimentos religiosos e com serviços oferecidos pela prefeitura. Vamos conhecer agora alguns desses exemplos. Jairo é coordenador do movimento religioso Servos de Misericórdia da paróquia Nossa Senhora do Carmo. Desde 2005, ele é um dos colaboradores do grupo. O que é o Servos da Misericórdia? Servos da Misericórdia é uma pastoral. Uma pastoral que pertence à paróquia Nossa Senhora do Carmo, Vila Maristela. Uma pastoral que ajuda os menos favorecidos. O que é que acontece? Hoje, a gente faz aproximadamente 80 marmitas. Carne, arroz, feijão, legumes, mandioca. O que tiver, a gente faz. Então, vocês têm um compromisso para essas pessoas? Elas esperam porque é muito mais do que entregar marmita. É um compromisso, assim, firmado com eles. É uma coisa que pode chover, faça chuva, sol, calor, frio. Andressa é coordenadora do Centro POP, serviço oferecido pela Prefeitura de Presidente Prudente, que ajuda pessoas em situação de rua. Dentro dos serviços sociais da cidade, o centro é um espaço que disponibiliza banho, café, guarda-pertences e apoio psicológico. Estamos no Centro POP, centro de referência e para pessoas em situação de rua. Vamos conversar com a Andressa Gonçalves, que vai contar um pouco para a gente como funciona o dia a dia do centro. Olá, Andressa, bom dia. Olá, bom dia, tudo bem? Muito prazer, com licença. Prazer, fica bom. Andressa, conta um pouco para a gente como funciona o Centro POP. O Centro POP, ele oferta dois serviços, que é o serviço especializado para a população em situação de rua e o serviço especializado em abordagem social. E o que é isso, né? O serviço especializado em abordagem social é o trabalho em campo que a gente faz, né? Ele tem esse trabalho de acompanhamento especializado, né? É o acompanhamento como assistente social, psicólogo e a gente também tem uma orientadora jurídica que faz todo esse acompanhamento com a pessoa. Joalisson vive em situação de rua há quase dois anos. Por causa de problemas familiares, drogas e álcool, decidiu sair de casa no estado do Maranhão. E de carona em carona chegou a presidente prudente. O que é o Centro POP pra você? Ele te acolhe, te abraça? É como se fosse uma... Pra pessoa que tá em situação de rua, o Centro POP nada mais é do que um auxílio, um apoio pra que você consiga colocar suas ideias, se restriturar novamente, pra depois você procurar alguma coisa pra você. Porque aqui não é um lugar pra você ficar, aqui é um lugar pra você pegar uma ajuda, um apoio. E aí você conseguir um lugar pra você ficar, um trabalho, pra você poder arrumar um lugar, um aluguel, pra você ter alguma... Comprar coisas básicas, móveis, pra você seguir sua vida. Qual futuro você vê pra você? A gente não vê, não tem muita expectativa. A gente simplesmente vai. A gente não escolhe muito. A gente não sabe o que vai ser a partir de amanhã, não sabe se vai comer, não sabe se vai arrumar emprego, se vai mudar de vida, se vai melhorar, se vai piorar. É assim que a gente vive. Enquanto João Alisson não faz ideia de como será o próximo dia, este ex-bancário sentiu na pele como é morar em vias públicas. Mas conseguiu atravessar pro outro lado da rua. Barbosa passou por esta realidade há 14 anos. Hoje, depois da rua, ele vive tranquilo em uma pequena cidade. Nós partimos em viagem e fomos descobrir o passado e o presente de quem superou a falta de um lar. Estamos na estrada a caminho de Tarabai, cidade do interior de São Paulo, pra conhecer a história do seu Barbosa. Ele que, por mais de nove anos, foi morador de rua e conseguiu superar essa situação. E hoje vai contar pra gente como foi esse processo. Chegamos aqui em Tarabai, na praça do Jardim Candeias, pra conversar com o Barbosa, pra conhecer a história dele. Oi, Barbosa! Tudo bem? Boa tarde! Vamos sentar um pouquinho. Barbosa, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho dessa história. Como era a sua vida antes de ser morador de rua? Bom, eu na realidade, eu fui bancário. Em 1974, eu me ingressei no banco, na Caixa de Conselho Estadual. Eu viajava muito para o banco, para as agências, eu visitava. Minha vida era só viagem, viagem, viagem. Tinha bons hotéis, melhor, tinha motores particulares, bom carro, uma mordomia boa, mas só que era estressante. Uma vida bem corrida, né? É, com corrida. Eu pensando sempre em dar o melhor para minhas filhas, que eram pequenas, eu saía na segunda e chegava na sexta. Aí chegava na sexta, eu queria descansar, porque eu não aguentava mais estrada. Imagina. E aí minha esposa queria que passeasse as crianças. Aí começou as brigas. Aí separamos, depois mais tarde nós viemos divorciar. Mas a história de ser morador de rua foi quando eu estava em Ribeirão Preto. Eu não ganhei, ia fazer dez anos na caixa. Eu não aguentava mais. E eu pedi para sair. E eles não deixaram, porque não, você não pode sair. Foi quando, falei, não, vocês me dão um jeito aí que eu não aguento mais sair, que eu vou ficar louco. Você está no Servos desde 2005, mas a iniciativa existe há mais tempo. Em que tipo de condições você já encontrou pessoas ao longo desse trabalho? Cara, eu já vi de tudo. Já vi profissional do rádio, que tinha programas famosos. Já vi aluno da faculdade de medicina. Já vi um profissional advogado, que se perdeu. Já vi um cara de Wenceslau, era um mega, super, hiper motorista de carreta que começou a se drogar para poder fazer mais horas. Aí nisso perdeu um caminhão, perdeu família, perdeu filhos, perdeu dignidade, estava na rua. Já enterramos vários moradores de rua. Eu já vi gente que toma 12, 13 gorotinhos de pinga no dia e já vi gente que a pedra do craque é o dia inteiro. Barbosa, a praça hoje em dia para você é um lugar de lazer, mas ela tem muitos significados, eu acredito, porque nessa época que você foi morador de rua, ela era praticamente a sua casa, né? Sim. Hoje, para mim, é uma hora onde eu faço a hora passeando com os cachorrinhos e tudo. Mas naquela época, eu tinha que dormir, às vezes, muitas vezes em praça, de banco de praça, ou arrumar uma pensão de quinta categoria para não estar muito frio. Às vezes, ganhar alguns troquinhos e ir aguardando para poder pagar um quarto de hotel. Ou então, comprar um prato de comida. E para se alimentar, Barbosa, como que você fazia? Tem pessoas bondosas nesse mundo, como tem pessoas más também. Aqui seria um prato de comida, ou, às vezes, um pão, que eu guardava de um dia para o outro. E, às vezes, eu ficava com fome. Mas, quando eu tinha muita fome, eu ia no bar, pedia um café, um salgado, um bolinho, qualquer coisa. e as pessoas estavam ao redor do balcão, via a gente meio assim, mal trapilho, mal vestido. E eu pedia, né, um café, se pudesse pagar para mim, um pedaço de pão, eu falava, não, não tem aqui não, vai, seu beudo, toma uma cachaça e vai embora. A gente tomava cachaça, como está tomando cachaça mesmo, de natureza, e ia embora. e ia partir para o outro, até arrachar alguém que desse, um pedaço de pão, um prato de comida. Você sofreu muita discriminação nessa época. Sim. Como que você vê, hoje em dia, um morador de rua? Olha, eu não recrimino nenhum. Não recrimino de maneira alguma. Porque você não sabe o passado dele. Muitos moradores de rua, caem uma depressão, e aí caem nessa vida. Eu já, sinceramente, quero até ter morrido. Eu já, não estava mais aqui. Inclusive, tem meus sobrinhos lá em Prudente, que eles falam, que eu sou um milagre. Porque, do jeito que eu andava, do jeito que eu vivia, eu sou um milagre. Em média, quantas pessoas visitam o local? Por dia, cerca de 70 pessoas. Desde, é, café, banho, o fornecimento de passagens, ao atendimento técnico. O que a gente pensa, é que muito se deve, a questão da crise econômica, também, vivenciada no país. Porque, é, isso reflete, né, na questão do, do trabalho, do, do, do emprego, do acesso às políticas públicas. A gente estava fazendo a comida, e faltou mistura, alguma coisa. E, na época, eu e a tia Bete, que era cozinheira, só na cozinha. Coitada, ela estava dura, e eu duro. Não tinha dinheiro. E a gente precisava comprar no mercadinho, aqui perto, não sei, um quilo de carne, que estava faltando para completar, um tempero, não me lembro ao certo o que era. Sei que eu não tinha dinheiro, e ela também não. Quando a gente saiu, ah, eu vou lá marcar, depois a gente, ela chegando alguém aqui, a gente paga. e estava na época o Zacarias, que é um morador também. E ele escutou a história, e ele abriu a carteira dele, tinha cinco reais. Ele deu tudo, cara, ele deu 100% do dinheiro que ele tinha. Cara, aquilo foi emocionante para a gente. Alguém que não tinha nada, alguém que não tinha nada, deu o seu tudo. Deu o seu tudo. Foi quando um casal me chamou para ir na casa dele, para me pintar um portão. Aí eu pintei o portão, gostou. E aí foi quando ela me chamou para ir para a igreja. Eu fui uma, duas, três vezes. Na quarta vez, recebi uma posição de mão com a oração do pastor. Fiz o jejum que ele me pediu da meia-noite até o outro meio-dia. E eu achei, olhei no espelho e falei assim, não, se eu não beber até agora, não preciso mais eu beber. E foi aonde que eu parei de beber. e comecei a, voltei a estudar, fazer uns cursos. Aqui, a gente atende a pessoa que está em situação de rua, a pessoa que, que faz o uso da rua também, que sobrevive da rua. E aí, a pessoa que está em situação de rua, quando ela decide sair da rua, a gente tem um outro equipamento, que é o serviço de acolhimento. que faz essa outra parte, todo esse trabalho, para que ela cumpra essas etapas, para retomar sua autonomia. Só que, o que acontece? Qual que é a maior dificuldade encontrada? A questão da inserção no mercado de trabalho. dar uma nova oportunidade para essa pessoa. Eu já vi uma guria uma vez, ela era de Ponta Grossa, Paraná, ela parecia um anjo, tão linda que ela era. Eu falo anjo, porque se você colocasse uma roupa de menino, ela era um menino. Se você colocasse uma roupa de menina, ela era uma menina. Tinha 13 para 14 anos. Eu lembro que, na época, nós conseguimos embarcar ela, de volta para Ponta Grossa, no sábado de manhã. Na outra sexta-feira, ela estava aqui. Ela voltou, cara. Simplesmente, ela estava indo para casa. Uma semana, uma semana, uma semana depois, ela estava de volta aqui. Tudo por conta de que motivo? Uma droga. Uma droga. De fato, as drogas dividem as calçadas e praças com os moradores de rua. Para este problema, a clínica Nossa Senhora do Carmo auxilia no tratamento químico e espiritual. Acabamos de chegar aqui na associação que cura dependentes químicos e moradores de rua. Vamos conhecer um pouco mais sobre como funciona essa comunidade. O primeiro passo para uma boa recuperação é a fé. Assim como ele cai e perde a fé e perde todo o amor que ele tem pelas coisas, nós devolvemos isso a ele. E qual é a realização para você, para o Frei, de ver uma pessoa recuperada, de ver uma pessoa que entrou aqui de uma forma e saiu de outra e está preparada para o mundo? Para nós, eu falo em nome de todos nós religiosos que trabalham nessa área, é a nossa paga, porque nós não temos salário para estar aqui. Então, o nosso pagamento é ver ele de pé, ele de volta com a sua família, firme na sua caminhada, trabalhando com seus amigos e feliz. Para realizar o processo de tratamento, a clínica oferece os serviços farmacêutico, psicológico, psiquiátrico, assistência social e a figura religiosa. Música 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 Algumas pessoas chegam à clínica com a vida destruída, plantam a esperança, começam a regá-la e com a ajuda dos voluntários, tijolo por tijolo, reconstroem o começo. O que a comunidade Nossa Senhora do Carmo faz e oferece e onde essa pessoa pode ir para ela estar se recuperando? Assim, o Lar Nossa Senhora do Carmo Ele vai contar com a ajuda do nosso polo de triagem, que é o AME. Lá no AME, esses moradores de rua podem ser encaminhados, seja ele pelo CRAS, pelo centro pop, enfim, ele é encaminhado para o centro de triagem. Chega lá, ele vai ter o atendimento ambulatorial, que é o atendimento sem vínculo, sem permanência, sem moradia. Se por acaso eles quiserem se internar, aí tem um responsável, ele vai estar acompanhando esse morador de rua nas triagens, porque hoje nós não oferecemos essa estadia para o morador de rua sem acompanhante, sem ninguém por ele, porque precisamos ter esse vínculo com o familiar para se resocializar ele lá fora do mundo. A população em situação de rua é uma população que tem potencialidades, né? Então, é uma questão de dar oportunidades, né? Às vezes, é uma questão do momento. Se ela está num momento em que existe o querer, né? Que a gente esbarra nisso também, porque, às vezes, a pessoa tem até o querer, mas ela está numa situação tão crônica, tão crônica que ela não consegue, porque a gente esbarra nisso também, na cronicidade das coisas. É uma luta diária, né? Que eles enfrentam, de sobrevivência. Então, a gente tenta fazer todo o possível para garantir os direitos dessa população. Qual que é o seu sonho, Jair? Cara, meu sonho, bicho, é complicado. O meu sonho é sair com 80 marmitas, 100 marmitas, 50 cobertores na rua numa sexta-feira com chuva, frio, e voltar com as 60, 80, com todos os cobertores para casa. Para casa, eu digo aqui para a nossa comunidade. Isso quer dizer que não tinha ninguém na rua, velho. Isso é uma coisa. eu queria um grande barracão onde ele pudesse entrar, dormir, tomar um banho e sair de novo se quisesse. O problema é dele, mas que aquela noite ele tivesse o conforto. Não só o conforto da alimentação, mas o conforto espiritual, o conforto de coração, o conforto da alma. Sua vida é um aprendizado, é uma lição para qualquer pessoa. Uma lição de superação mesmo. Se fosse para você resumir, assim, é complicado, mas para você resumir a sua vida, numa palavra ou numa frase. É você ter muito amor a Deus e fé. E poder de vontade, principalmente. Porque foi isso que te trouxe até aqui. Foi isso que me trouxe. E te fortalece. Me fortalece até hoje. Eu tenho a minha fé. Eu não conhecia esse Deus maravilhoso. Até um momento estava na rua. quando você estava na rua, você não tinha fé. Mas depois, depois desse momento que eu vim, entrei, participar da igreja. Comecei a saber quem era ele e saber das palavras dele. O que é ele? É lindo. Eu vou te contar uma coisa. Deus, Ele vai lá no lamaçal, na lama, pega aquela que a outra dá na lama, né? Pega aquela pedrinha preciosa. Que é você, ou que sou eu, ou que é a outra pessoa. Vai lá, tira, dá lama, lava e põe em cima da estante. Você fala, aí, minha joia é preciosa. Deus faz isso. E foi assim que Ele fez comigo. Os motivos que levam o ser humano a essa situação geralmente são problemas familiares, a dependência de drogas e álcool, além do despejo. O que sobra para essas pessoas é enfrentar os perigos das ruas e se amparar em programas sociais e ações de movimentos voluntários. É importante repensar a forma de ver essas pessoas. Melhor que julgar é buscar soluções para ajudar quem vive deitado nas calçadas.